Ainda mais uma aula de Armor 3D Hoje a gente vai fazer um projeto bem interessante Que a gente vai simular a gravidade Com os dores que a gente aprendeu até agora Como que a gente faria algo parecido Se colocaria um cubo na parte de cima E depois colocaria para ele movimentando até chegar ao chão Mas tem um jeito, vamos dizer assim, automatizado de fazer isso Vamos abrir aqui nosso arquivinho modelo Vamos pôr o nosso cubo Apertar 1 aqui para ver de frente Deixa eu apertar aqui no Screencast Apertar N de novo Então eu vou subir ele um pouquinho O nosso plano está aqui Eu vou pôr ele no alto aqui G, Z Traz ele para o alto Apertar 0 para ver como é que fica na câmera Ah, beleza Aí o Blender tem dentro dele um simulador de física Não é um simulador assim altamente preciso Tipo para, sei lá, para a NASA lançar um foguete Mas ele tem uma série de recursos bem interessantes Que faz sua simulação ficar bem realista Essa parte de controle de física Vai estar Ah, deixa eu pôr aqui para o mouse Então aqui ó, nessa parte aqui de física Essa aqui ó Um desenho que parece, sei lá, um elétron em volta do próton Estou chutando Estou chutando Aqui ó, habilitar física Aí ele divide basicamente dois tipos de objetos principais Que é o Rigid Body e o Soft Body O Rigid Body é um corpo rígido, um objeto rígido Então é aquele que não vai alterar a sua forma Por exemplo, um chão, uma parede Algo mais sólido E o Soft Body seria Tanto líquido quanto roupa, tecido Por exemplo, um vento pode modificar o formato da roupa Então já seria uma questão do Soft Body Que a gente vai usar aqui na nossa simulação E essa opção aqui ó Rigid Body Então o nosso plano aqui Nosso chão, né É um objeto rígido Só que se eu der F5 O que acontece Tá carregando Não travou não O computador que tá devagar Ah lá Como eu marquei pra ele responder a uma simulação de física Ele, por padrão Ele põe aqui dinâmico Um objeto dinâmico Um objeto que vai responder a gravidade Como não tem nada embaixo dele Ele cai Isso aqui é interessante pro cubo Mas esse cara aqui Não quero que ele seja dinâmico Eu quero que ele fique estático Sempre na mesma posição Aí dando F5 Paradinho aqui Certinho E quem que vai ser dinâmico? Quem que vai responder A ação da gravidade? É o nosso cubo aqui Do F5 Clicar e fica parado certinho Aqui ele já está fazendo o trabalho de seguir a gravidade Se você olhar aqui Se você olhar aqui Nas configurações Sensitividade Tem até a questão de você pôr peso De repente você pôr dois objetos Um objeto mais pesado Colidindo com o mais leve Até essa questão tem Para simular Bom E os nodes aqui Aqui nos nodes Vamos fazer duas simulaçõezinhas aqui Eu vou pôr um evento Com o init Ou seja Assim que começar A nossa simulação Aí aqui no Physics Eu tenho Set Gravity Que é ajustar a gravidade Aqui ele aparece Três opções Então o que que acontece? Esse objeto ele vai responder a gravidade No eixo Y Conforme for a gravidade Ele vai Toque G Y Ele vai responder A gravidade indo para cá Anda de lado? Não Ele vai responder A gravidade No eixo X Indo para cá? Não Ele vai responder a gravidade Indo para cá Para baixo É lógico Então ele vai responder a gravidade No eixo Z A gente vai pôr aqui 9.8 Que é aproximadamente A velocidade da gravidade 9 metros por segundo Por segunda 9 metros por segundo ao quadrado E a gente vai pôr Negativo Porque senão ele entende que Que é para subir o objeto O eixo Z aumenta E com a lógica que ele vai cair Então Vamos aqui Vamos rodar nossa animação Eu acho que está muito perto Essa câmera aqui Opa Bagunçou aqui Vamos voltar Clicar aqui na câmera As opções dela Deixa eu diminuir aqui E vamos pôr esse cubo Mais para cima GZ Pronto A gente pode até brincar com isso E simular por exemplo A gravidade da lua A lua é mais ou menos Um sexto da nossa Seria 1.6 A gravidade da lua Metros por segundo Por segundo Parece igual Será que eu dei O clean aqui Vamos ver Ah tá Agora está Mais realista Então você simulou A gravidade De dois ambientes Ambiente terrestre E do ambiente lunar No caso É simplesinho Mas pode facilitar bastante Em vez de você Pôr para ele Ir descendo o objeto Ou até Encostar no plano Por um detector Para saber quando Chegou perto do No plano Não precisa nada disso É só habilitar a questão Da física Por esse como Um rigid body Estático Não dinâmico E esse aqui como dinâmico Por um node Lá do gravity Obrigado pela atenção E até a próxima aula E aí E aí Obrigado.